Esta suposta capa do Jornal do Brasil tem circulado em grupos de aplicativos de mensagens de todo o país a partir da região sul com flagrante mensagem de interesse de grupos que não aceitam a eleição do presidente Lula. O Jornal do Brasil deixou de circular em edições impressas a partir de abril de 2019. O Departamento Jurídico do JB já toma providências para responsabilizar os autores e disseminadores deste crime de uso indevido de marca, com pedido de indenização por danos morais. Durante as eleições, um dos tipos de fake news mais clássicos que vimos viralizar na internet é o que apontava para supostas matérias em portais de notícias. Hoje alguém tentou ser mais vanguardista na desinformação. De acordo com a mensagem que circula online, o Jornal do Brasil teria dado uma bomba em sua capa. Lula teria prometido confiscar a poupança de quem tem mais de 50 mil reais na conta. No texto, há erros de gramática, ausência de identificação de unidade monetária e até um erro no sobrenome do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O número da edição que está na capa falsa consta em uma busca do Google. Na reportagem original, o tema é sobre ondas gigantes. Além disso, não há qualquer registro de previsão de confisco de dinheiro nos planos de Lula. Ou seja, trata-se de uma montagem para lardear fake news.